Olá, muito boa tarde. Quarta-feira, 20 de dezembro de 2017. Faltam poucos dias para o Natal e amanhã já é verão, hein? E nesta edição, moradores de Campos do Jordão avaliam concessão do Parque Estadual do Capivari. Medida foi anunciada pelo governo estadual. Incêndio destrói casa em Jacarei. E também, Ilha Bela realiza campanha Fique em Dia com a Ilha. Contribuintes podem renegociar dívidas com a Prefeitura com anistia de multas e juros. E vamos mostrar ainda a tradição dos presépios. Seja bem-vindo, o Bando Cidade está no ar. O governo do estado anunciou recentemente, durante a audiência pública, a concessão do Parque do Capivari em Campos do Jordão. O edital será aberto no início do ano que vem para a iniciativa privada. O projeto de mais de 34 milhões de reais inclui vários pontos turísticos. Entre eles, o Morro do Elefante, o Pedalinho e o Teleférico. Comerciantes e representantes de entidades analisam o impacto da medida para a economia e também para o turismo da estância. Vamos conferir na reportagem. Ele é o cartão postal de Campos do Jordão. Proporciona uma das mais belas vistas da estância. Já a aparência do ponto turístico destoa completamente da paisagem. O local, que já foi gabinete do prefeito, está totalmente abandonado. Um lugar tão bonito, a gente tem uma vista bem interessante da cidade lá abaixo e é uma pena isso estar abandonado. Com a concessão do Parque da Estrada de Ferro pelo governo estadual, o Morro do Elefante será reurbanizado. A construção de um mirante também está no projeto, que inclui a implantação de um novo teleférico mais seguro e moderno que as tradicionais cadeirinhas paradas desde novembro para manutenção. A ascensão ao Morro do Elefante é da década de 70, está muito aquém hoje da demanda do turista que vem para Campos do Jordão. Então, com certeza, isso vai dar mais mobilidade aqui para o espaço e, com certeza, uma coisa mais moderna, né? Porque Campos do Jordão está precisando disso. O Morro do Elefante vai ganhar ainda um trenó sobre trilhos. Também serão concedidos a iniciativa privada, o pedalinho, a área comercial e a estação do bondinho. A empresa que vencer a concorrência terá que investir 34 milhões e meio de reais em melhorias, como sanitários e estacionamento, no espaço de 40 mil metros quadrados. A concessão é por um período de 30 anos e somente a Estrada de Ferro vai continuar sendo administrada pelo governo estadual. E esta é a preocupação da Associação dos Amigos de Campos do Jordão. O bondinho não entra no pacote e, segundo a entidade, a atração depende de parte do valor arrecadado com o teleférico para permanecer nos trilhos. O importante é que essa remuneração seja compatível para manter o bondinho funcionando. A destinação do recurso que eles paguem pela utilização do espaço, ela tem que pensar nessa questão também, porque o bondinho é um dos pontos turísticos atrativos de Campos do Jordão. Os 40 comerciantes do parque vão montar um consórcio para concorrer na licitação. A gente entende que tem que ter a licitação, então nós vamos lutar por isso, para que a publicação desse edital seja um edital democrático e que abra a possibilidade de todas as empresas a participar. Já os maiores interessados esperam que a concessão melhore a infraestrutura turística do Parque da Estrada de Ferro. É realmente uma pena o jeito que está e a gente espera que melhore. E a gente também vai acompanhar esse processo. Agora a gente muda de assunto. Uma casa ficou destruída depois de um incêndio registrado ontem à noite no bairro São João, em Jacarei. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas consumiram o imóvel rapidamente. Três cachorros que estavam dentro da residência foram retirados com vida. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. A polícia civil investiga as causas do incêndio. A seguir, tem os detalhes da previsão do tempo. Será que hoje vem mais chuva por aí? E ainda, Elia Bela realiza campanha para contribuintes quitarem as dívidas com a Prefeitura. Tem anistia de juros e multas e termina neste mês. A gente volta em instantes. Agora é quase uma hora da tarde. Tchau.